Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do Estrategista, hoje para comentar o IPO da Neogrid. Então, joguei um pouquinho mais para frente as duas análises que faltam dos ativos de carteira. Isso é a App Vida, a presença do nosso carro característico, toda a comércio de análise. A App Vida e a Ômega Geração, essas análises durante a semana, mas a gente tem aí um prazo para a IPO. Então, antes de mais nada aqui na IPO da Neogrid, gostaria de fazer uma menção honrosa ao UBS BB, que estão participando aí como coordenadores de oferta. É legal ver que aquela iniciativa que a gente comentou algumas vezes do Banco do Brasil, de abril, o Banco de Investimento aqui na América Latina, com o UBS, já está rendendo algumas operações mais parrudas. E já estão entrando com tudo ali, com essa Giant Venture. Isso é super positivo. A gente tem aí do lado a faixa indicativa para dar uma noção da banda de preço esperado ao ativo. A captação primária de R$452 milhões, aproximadamente R$115 milhões de secundária, nada problemático, super tranquilo, boilerplate, nada mais do que o natural. A empresa, fundada em 1999, então consideravelmente recente, não tanto quando a gente fala em tecnologia, mas não deixa de ser uma empresa recente, ela trabalha com software as a service, ou seja, ela tem ali os planos dela de assinatura e por aí vai para usar, para fazer o uso da plataforma. E aí opera também nas áreas ali de data, de análise de dados e compilação de dados e por aí vai. A gente tem aí na tela uma imagem que dá uma ideia bem rudimentar da operação. De qualquer forma, eu acho que vale a pena prestar atenção especificamente ali onde a gente tem as partes de algoritmo e machine learning. Isso que eu vou comentar mais tarde, essas partes que eu acho que são justamente ali onde estão todo o valor da operação. A empresa opera na parte de cadeia de suprimentos, supply chain, e aí cobre para os clientes que fazem parte da operação dessa plataforma, desde pedido, emissão de documento fiscal, análise de desempenho, planejamento de compra. Então, toda aquela parte de Enterprise Resource Planning, ERP, CRM, que é Customer Relationship Management, apps a mais, e por aí vai, toda essa parte ali, eles têm na plataforma deles o que torna uma operação ali bem interessante. linka a empresa, a plataforma, ele faz o link entre indústria, distribuidores e varejistas, de forma que eles conseguem, de fato, cruzar as operações, fazer cross-selling, justamente buscando ter o máximo de informação possível para poder ajudar nessa tomada de decisão de manutenção de estoque, direcionamento de produto, como o cliente está reagindo ou não. E eu vejo a empresa bem ali como um direcionamento na intenção de ter gradações ali do just-in-time, que é quando você produz e pede exatamente a quantidade que você vai precisar para produzir exatamente a quantidade que você vai operar e produzir de produto final, isso aí no limite, mas gradações disso. E o on-demand, que é justamente você não deixar aquele sell-in, ou seja, o estoque que você deixa com o distribuidor e tal, muito grande e operar mais próximo ali, sabendo como vai ser mais ou menos a demanda do cliente final e podendo operar com menor estoque, liberando capital de giro, que é uma parte muito importante, e eu vou entrar mais a fundo nisso à medida que a gente vai andando aqui na análise, e de qualquer forma, a ideia é basicamente um aumento da disponibilidade com redução de estoque de caixa. Então eu estou mais presente para o cliente final com uma redução, racionalização ali do meu estoque, do meu capital de giro. A plataforma tem 37 mil indústrias conectadas, 5 mil distribuidoras e 150 grandes grupos, redes varejistas, então assim é uma rede que está bem alimentada de informação. Como eu disse, sistemas de ERP, de Enterprise Resource Planning, planejamento dos recursos que a empresa precisa, o gerenciamento ali do relacionamento com o cliente, então Customer Relationship Management, CRM, e vários apps acoplados ali que eles podem, que inclusive é parte da ideia aqui com a IPO, é poder angariar mais operações para crescer inorganicamente e ampliar a abrangência e qualidade da operação. 7 mil clientes pagantes, isso daí 95% da receita vem por subscription fee, ou seja, por locação, locação não, assinatura, então a empresa opera muito nesse sistema com previsibilidade de receita, uma vez que o meu serviço em grande parte é através de assinatura, então eu tenho uma noção de prazo ali de como o cliente vai responder e de quanto ele vai pagar. As operações espalhadas no Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão, o que já dá uma visão bem ampla ali, a gente observa, a gente obtém dados de lugares diferentes com uma grande abrangência, o que favorece mais ainda os pontos que eu vou citar no final da análise, mais de um petabyte de dados brutos todo mês e mais de 100 terabytes aproximadamente de analytics, ou seja, da informação já processada por mês, bastante informação, o que ajuda bastante a empresa a ficar cada vez melhor, uma vez que eu tenho machine learning, realimentação desses dados e por aí vai. 14 aquisições estratégicas desde a fundação já feitas, então a empresa tem um histórico aí de fazer crescimento inorgânico super positivo, não é como se fosse a primeira vez deles, eles têm ali um histórico com isso, então isso aí favorece uma vez que a gente olhar a destinação dos recursos e ver que grande parte daquilo é para Emane, para merger and acquisition, fusão e aquisição, e tendo em vista as credenciais da empresa, a gente passa aí para um do dedo de direção analisando os resultados, o resultado foi bem positivo, vem bem positivo, minha visão, o crescimento da receita líquida não é dos maiores, a gente tem ali 8,1% quando eu falo 2018 versus 2017, e 17% quando eu falo de 2019 versus 2018, não vou analisar aí os nove meses de 2020, porque acho que não é bem esse ponto, mas o que a gente vê continuamente, e esse é o ponto da melhoria da operação, é uma contínua e agressiva melhoria nas margens EBIT, na margem da geração de fluxo de caixa operacional ali, de caixa operacional, a gente tem uma margem de 10,7% em 2017, 16,3% em 2018, 21,7% em 2019, então você vê uma escadinha crescendo e nos nove primeiros meses de 2020 a gente já está batendo 22,4%, acho que isso em parte ajudado ali pela necessidade de um controle maior de supply chain, de cadeia de suprimentos nesse primeiro momento de Covid, onde aquilo ali acabou sendo algo que estrangulou algumas operações, que acabou atrapalhando, então acho que deram mais visão, deu mais visão para esse tipo de operação, mas não deixa de ser algo positivo, e a gente via aquele crescimento da margem, a gente via aquele crescimento da margem contínuo já vindo há algum tempo, então a empresa está de fato melhorando cada vez mais a eficiência da operação, uma vez que isso aqui é escalável. Eu tenho ali a plataforma, quanto mais cliente eu tenho, o custo de manutenção e de gestão daquela plataforma é basicamente o mesmo, e eu tenho na verdade mais renda entrando, reduzindo ali, diluindo o custo fixo, então claramente positivo e escalável esse projeto. O lucro líquido com continuidade e margens oscilando ali entre 4% e 7%, o que eu acho bem positivo não é esse o ponto da análise, uma vez que o meu grande lance aqui é tecnologia e crescimento exponencial, vou explicar mais para frente. Então o resultado é basicamente bem positivo e consistente, a gente acompanha com isso uma alavancagem bem controlada, eu estou ali com uma alavancagem de 1,69 vezes, usando o EBITDA de 2019, cheio, ou 1,65 vezes, então bem próximo, extrapolando ali daquele EBITDA de 9 meses de 2020, supondo uma continuidade, então adiciono mais um terço daquele EBITDA. O valor da dívida líquida versus o capital de 452 milhões na oferta primária é algo que torna menos ainda uma questão a alavancagem. O controle é mantido pelo fundo Zafira, da família fundadora, eu vejo como bem positivo, indica aí uma manutenção e alinhamento do pensamento estratégico do que vem sendo feito até agora. A destinação dos recursos está alinhada com o plano de intenso crescimento inorgânico, como dito antes, a empresa tem um histórico bem sucedido, são 14 compras de operações, aquisições de operações jogadas para dentro da operação e que tem rendido bem, a gente tem visto pela evolução da margem EBITDA ali que tem de fato sido feito bom uso, a diluição é forte, 76%, mas não preocupa devido especificamente ao que eu vou explicar em seguida e esse é o grande ponto. A Nelgrid opera com plataforma, então a gente tem ali uma busca por racionalização de supply chain, de cadeia de suprimento, capacitando ali as contratantes a operar com graduações diferentes de just-in-time, onde eu produzo e peço exatamente o insumo que eu preciso para produzir, exatamente a quantidade que eu preciso que vai ser a demandada e justamente um on-demand mantendo uma quantidade bem pequena de estoque no meu distribuidor, no varejista que compra meus produtos, mantendo aquilo ali muito, muito ajustado, justamente reduzindo, possibilitando ele um maior controle do meu estoque e das vinculadas, eu digo, conta de fornecedor, de contas a pagar, contas a receber, tudo isso mais controlado que me libera a capital de giro. A gente tem visto que isso daí é buscado por inúmeras operações, a gente vê o esforço, por exemplo, da Minerva em redução de capital de giro que tem rendido ali um fluxo de caixa positivo e uma operação mais leve com espaço para investimento há algum tempo, a Klabin faz o mesmo movimento, e a Ipera fez não só esse movimento, como se não me engano no ano passado, perdeu ali, basicamente perdeu um trimestre, tentando reduzir consideravelmente, rearranjar a operação toda ali para ter um fluxo de caixa, para ter um capital de giro menos pesado e poder operar de uma forma mais magra, mais limpa, então a gente vê que isso é um produto desejado. A capacidade de adição de app e recursos não proprietários com facilidade para atuar junto dessa plataforma, e eles comentam várias vezes no prospecto, torna a plataforma um add-on, torna a plataforma algo que eu possa adicionar na minha operação, gerando valor, sem peso, sem dificuldade, sem travar a forma como o meu sistema opera, mais do que isso, a modularidade dessa plataforma que me permite ele pagar pelo que eu uso, de acordo com o tamanho da minha operação, de acordo com o uso que eu faço da informação, de acordo com os instrumentos que eu preciso ali, permite uma maior abrangência dessa teia que a empresa joga nos clientes, então eu tenho tamanhos diferentes de operações, participando, usos mais específicos ou mais abrangentes dessa plataforma, o que causa para a gente ali uma abertura muito grande, de maior captação, cross-selling, up-selling, e por aí vai, com clientes variados, de setores variados, e com uma capacidade maior de experimentar o produto antes de, de fato, se comprometer com ele, incluindo aí a cobrança discriminada por uso, de acordo com, eu vou usar mais, vou usar menos, vou usar muitos modos, vou usar poucos modos, aquilo ali reduz ou aumenta meu custo como cliente final, isso possibilita uma entrada mais devagar para participar disso, e feito de forma eficiente, e com ganho de escala, a gente vê que ela está operando muito bem a própria Neo Grid, uma vez que a gente vê as margens dela da operação melhorando paulatinamente ano a ano, isso tudo vem em conjunto com a operação por subscription, por assinatura, o que nos dá ali uma previsibilidade de receita, uma vez que a gente tem a assinatura, 95% da receita vem de planos já de assinatura fechados, onde eu tenho uma capacidade de prever como é que vai ser a receita futura, me dá uma tranquilidade muito maior de operação, prova de conceito da operação, do operacional financeiro já está dado, então por aí, nesse momento, eu já podia parar aqui, isso já valida esse investimento. O grande pulo do gato, porém, está no que? Está no que ainda não se faz uso intensivo, que é justamente uma parte que eu vi como pouco comentado no prospecto e quando foi citada, foi citada como parceria para geração de reports por empresas como o Nielsen e afins, empresas de pesquisa de mercado, não vi como uso mais inteligente. O que acontece? Com a operação de plataforma, a gente tem uma geração de dados muito, muito agressiva, e aí eu estou falando ali, repetindo aqui para vocês, mais de um petabyte, que leia-se muito, gigantescamente, uma quantidade agressiva por mês e mais de 100 terabytes aproximadamente de analytics por mês. Então, isso é uma informação, é uma quantidade de informação cavalar, e tudo isso é retroalimentado numa black box, numa caixa preta, onde eu tenho ali algoritmos rodando, que eu não consigo dizer exatamente como vão ser, porque é a própria máquina aprendendo por si só com a inserção de dados, e aquilo ali, com o machine learning, vai fazendo o quê? Vai tornando a capacidade mais e mais aguçada da plataforma de prever demanda, de saber a demanda que eles têm que ter de fornecedor, o quanto eles têm que produzir, o como eles têm que produzir, e isso daí vai fazer com que eles sirvam cada vez mais os clientes de forma mais acertada, o que atrai mais clientes, o que gera mais dados ainda de setores diferentes, de clientes diferentes, para montar ali um quebra-cabeça mais completo ainda, tá? E com isso, eu acho que vocês veem aí claramente a retroalimentação desse processo de receber dados, o machine learning rodar, de forma exponencial, alimentando o sistema e o sistema crescendo e ganhando qualidade de forma exponencial, o que pode ganhar um boost considerável ainda, se eu tiver uma adoção mais generalizada de IoT, de Internet of Things, que deve, inclusive, receber uma facilitação com a implementação de 5G em Internet of Things, onde eu tenho ali, por exemplo, as máquinas, o maquinário trabalhando, já produzindo informação que vai ser justamente usada para me ajudar a entender quando é que eu tenho que substituir a máquina, quando é que eu tenho que limpar a máquina, quando é que eu tenho que atualizar, como é que está o meu estoque de suprimentos para a produção e por aí vai, tá? Então, assim, não, eu não acho que isso daqui vai dar nascimento ao Skynet lá que a gente vê no Exterminador do Futuro voltando para matar Sarah Connor, mas eu não descarto a possibilidade. De qualquer forma, brincadeiras à parte aí, a gente vê que a parte que eu acho que é discutível dessa história toda é o quê? É o preço no curto prazo. Essa é a parte que pode causar um pouco de desconforto. Eu não vejo a validade de buscar pares no mercado financeiro para tentar fazer uma paridade nisso daqui, não acho que tenha algo que seja muito próximo do que a gente vê aqui na Neo Grid, tá? Então, não vejo muita validade disso, não vou ficar buscando, procurando preço. O que eu vejo como estratégico é o quê? É uma entrada com 30% do valor total que eu estou disposto a alocar lá dentro. Eu faço isso em algumas operações, tá? E aí, assim, a gente tem duas opções que saem daí. Se esse preço cair pós IPO, eu tenho ali um espaço considerável para fazer preço médio para baixo e aumento a minha operação, enquanto a visão do mercado não casar com a minha visão durante esse curto, médio prazo. Para mim, zero preocupante, eu só vou aumentar a minha operação. Ou, de fato, o preço começa e já sai estourando e eu tenho um ótimo investimento se a gente estiver alinhado, se a minha visão estiver alinhada com a dos operadores, com a do mercado em geral, eu acabo tendo um ótimo investimento disparando logo de cara, o que acaba sendo mais uma adição inteligente ao meu portfólio, tá? Então, assim, esse foi o IPO que me deixou mais empolgado nesse ano desde o BR Partners, que acabou não vingando, que eu achei que era muito, muito positivo. Então, estou bem feliz. Eu acho que finalizando aí, finalmente, é uma operação para entrar em tecnologia no Brasil. Essa, de fato, acho que é bem interessante. O proof of concept da operação em si, do financeiro operacional, está feito, como eu comentei ali mais cedo. A empresa tem um espaço para crescimento exponencial desde que eles sejam pressionados ou consigam ver o potencial de retroalimentar esse dado e, de fato, essa rede ser usada para o machine learning que possibilita todos aqueles algoritmos deles rodarem cada vez mais de forma mais eficiente e mais produtiva, gerando aí um efeito exponencial de retroalimentação, tá? E eu quero para o longo prazo, com respeito, sadio aí, para o curto prazo nesse pedido de IPO, tá? Com aquela história dos 30%. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Peço desculpa que o vídeo ficou mais longo hoje. De qualquer forma, chegou no Instagram só falar comigo, perguntar por direct message, nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço!